Essa menina faltou à aula para ir ao funeral da mãe, e a reação da escola foi nojenta. A escola geralmente é um lugar onde a criança deveria se sentir bem e ter todo o apoio que precisa. Mas uma escola em específico, quando uma de suas alunas passava pelo pior momento de sua vida, fez algo completamente insensível. Maddie Stevens era uma garotinha muito feliz que vivia com sua mãe na Inglaterra. Porém, uma notícia mudaria sua vida completamente. Sua mãe foi diagnosticada com câncer em estágio terminal. Seria apenas uma questão de tempo até que Maddie perdesse a mãe. Sua família fez de tudo o que podia para dar apoio a elas, principalmente para Maddie. Como seu pai morava bem perto, ela começou a dormir lá por algum tempo para ir se acostumando com sua casa nova, já que ficaria lá quando sua mãe se fosse. Em janeiro de 2014, a mãe de Maddie infelizmente faleceu. A menina, mesmo estando devastada, se esforçou para continuar sua vida da melhor forma possível. Porém, sua escola tomaria uma decisão completamente cruel e insensível que mais uma vez mudaria sua vida. A escola de Maddie fazia todos os anos uma viagem para seus alunos que não tivessem nenhuma falta em todo o ano letivo. Porém, por apenas uma falta, que aconteceu no dia do enterro de sua mãe, Maddie não foi ao passeio. Em todos os outros dias, Maddie foi pontual e não faltou nenhuma vez. Mas a escola, mesmo sabendo da situação daquela garotinha, não fez nada a respeito e manteve sua decisão de não a deixar ir ao passeio. Realmente, uma atitude muito cruel. Ao chegar em casa, Maddie, completamente furiosa com o que tinha acontecido, contou tudo a seu pai. Ele não ficou parado diante da injustiça que sua filha tinha sofrido. Por isso, revoltado, ele foi à imprensa local e contou tudo o que tinha acontecido. Ao ser entrevistado, seu pai disse que ela tinha sido uma excelente garota depois que sua mãe tinha falecido e que a escola não tinha o direito de fazer isso nem que ela tivesse tirado uma semana inteira de folga. O caso ficou bastante conhecido e chamou a atenção de vários famosos. Pessoas como um famoso comediante britânico, um dono de um time de hockey no gelo e outras celebridades e pessoas que ficaram comovidos com a história de Maddie se uniram e começaram a ajudá-la. Muitas doações foram feitas ao lugar que sua mãe ficou internada e vários presentes foram dados à Maddie. Ela chegou a mencionar que foi melhor não ter ido àquele passeio, pois assim aquele hospital conseguiu ganhar várias doações. A escola, por sua vez, apenas disse que não tinha a intenção de ofender ninguém e retirou esse passeio anual. O que vocês acharam desse vídeo? Aí na descrição está o nosso Facebook e Instagram, então vai lá e segue a gente e confira mais conteúdos desse tipo. Também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, e na tela está aparecendo um outro vídeo bem legal para você. Até a próxima!